Não vá pro exército brasileiro não, cara. Lá você só vai lavar banheiro, fazer faxina e capilar lote. Você já ouviu isso aí? De vez em quando eu vejo um comentário de algum jovem falando isso aí e ao mesmo tempo que eu acho engraçado, eu fico preocupado. Por quê? A maioria dos jovens que digita isso ou é alguém que não tem conhecimento sobre todas as formas de ingresso nas Forças Armadas ou é alguém que ingressou nas Forças Armadas e saiu frustrado. E por isso eu quero te dar aqui um bisu muito forte, cara, pra que você de repente não veja um comentário como esse e acabe fechando os olhos pra oportunidades que existem pra você. Faz faxina no exército? Lava banheiro? Capina no exército? Sim, todo mundo faz isso, mas principalmente os militares temporários, os militares que estão hierarquicamente, principalmente os que estão hierarquicamente abaixo na hierarquia militar, que são quem? Cabos e soldados. Então, um oficial, ele faz faxina? Um sargento, ele faz faxina? Faz, mas é muito pouco. Faz, principalmente, durante a formação. Então, durante a formação do oficial, durante a formação do sargento, você vai fazer muita faxina, você vai levar muito banheiro, desentupir muito vaso, você vai capinar, você vai tirar serviço de sentinela, de plantão, serviço de cabo de dia, de sargento de dia, diversos tipos de serviço. Afinal de contas, quando você se formar, você vai ter que cobrar o cabo soldado para que ele faça o serviço da maneira correta, não é verdade? E como é que você vai cobrar se você nunca fez? Então, o oficial e o sargento, principalmente durante a formação, eles fazem esse tipo de coisa. Depois de formados, nem tanto. O sargento, muitas vezes, ele vai estar fiscalizando uma faxina de um determinado local, e os oficiais, geralmente não. Geralmente estão fazendo outros tipos de atividades. Então, esse é o primeiro ponto que você tem que entender. O segundo ponto que você tem que entender é o seguinte, quem ingressa através do alistamento militar obrigatório vai ser um militar temporário, vai passar no máximo oito anos nas forças armadas, e vai ser no máximo um sargento temporário, sendo que a imensa maioria não sai de soldado, vai passar os oito anos como soldado. Então, sabendo disso, cara, se você quer fazer curso operacional, se você quer saltar do helicóptero, do avião, fazer rapel, se você quer fazer curso operacional, guerra na selva, comandos, forças especiais, qual que é o bizu? O bizu é que você estude para um concurso militar, para que você seja um sargento ou um oficial de carreira. Não adianta você entrar no exército através do alistamento, aí vai lá, está fazendo faxina e fica reclamando da vida. Não, a partir de agora você já sabe. Se o que você quer é ser um militar operacional, um militar que vai para a missão, porque isso existe também, você tem que ingressar através de um concurso militar. Você tem que estudar, você tem que se preparar para um concurso militar. É para isso que o Elite 1000 está aqui, para te ajudar nisso. Inclusive, vou deixar aqui o link para que você conheça o nosso site, conheça os nossos cursos e saiba como que nós podemos te ajudar a realizar o seu sonho. Nós temos cursos online que te preparam para diversos concursos, para a SpaceX, para a ESA, para o curso de formação de soldado e fuzileiro naval, para a escola de aprendiz de marinheiros, para a escola de especialistas de aeronáutica. Então temos vários cursos online que te ajudam nisso. Tá bom? Então você precisa entender isso. Faz faxina no exército? Capina? Faz sim, mas principalmente os cabos e soldados. E se você não quer passar a sua vida inteira, seu tempo de serviço inteiro fazendo faxina, você tem que ingressar nas suas armadas da forma ideal para aquilo que você quer. Que é o quê? Através de concurso. Você não vai conseguir ser um forças especiais, um piloto de helicóptero, um guerra na selva, ingressando através do alistamento militar. Você tem que ingressar através de concurso público. E aí, detalhe, se alistar é obrigatório. O homem tem que se alistar no ano que ele completa 18 anos. Porém, isso não quer dizer que, se você for servir ou não, que você pode ou não fazer concurso militar. Independente do alistamento, você pode se preparar para um concurso militar. Então, existem concursos militares já a partir dos 14 anos. Concurso da EPICAR, da Escola Preparatória de Cadetes do A, e o concurso do Colégio Naval, do CN. São concursos que, a partir dos 14 anos, você já pode fazer. Então, abra sua mente para essa realidade, para essas oportunidades, e não fique por aí só comentando Ah, não é zeste, só capina, só faxina. Realmente, nós não somos um exército riquíssimo, de um país riquíssimo, não. Os nossos militares têm que fazer faxina. Mas, principalmente, quem faz isso, repito, são os cabos e soldados. Se você não quer passar a sua vida inteira fazendo faxina, ingresse através de um concurso público. Estude, se prepare, para que você não fique por aí falando besteira, ou para que você, pior ainda, não seja um militar frustrado, que, de repente, ingressou no alistamento militar, querendo ser piloto de helicóptero. E aí, com o tempo, você viu que não dava. E aí, o que você tinha que ter feito? Tinha que ter começado a se preparar para um concurso militar. Nesse caso, para o concurso da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Mas, se você não faz isso, você vai ser uma pessoa frustrada. Então, não seja esse tipo de pessoa. Busque aquilo que você quer. Se você quer alguma coisa, busque alcançar o seu sonho, fazendo o que tem que ser feito. Não adianta ficar reclamando. Ah, eu estou no Exército e só faço faxina. E aí, cara? O que você está fazendo para mudar isso? Você tem que fazer alguma coisa para mudar isso. Beleza? Então, quando você vê alguém falando aí, né, que, ah, no Exército só faz faxina, você faz. Não. Realmente, no Exército faz muita faxina. Porque o ambiente, né, as instalações têm que estar manutenidas, têm que estar limpas, em condições. Porém, não só se faz faxina nas Forças Armadas. Não só se faz faxina no Exército. E quem faz, principalmente, são os cabos e soldados. Se você não quer fazer tanta faxina assim a vida toda, ingresse através de um concurso público. E é para isso que o Elite Mio está aqui para te ajudar. Beleza? Então, espero que tenha ficado clara aqui essa informação para você. Espero que tenha te ajudado. Deixa aqui abaixo o seu comentário. Fala para mim o que você achou desse vídeo. Não esquece de curtir e se inscrever no nosso canal. Fé na missão. Um forte abraço. Tchau, tchau.